Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Deus está conosco para nos ouvir e nos atender em Cristo. Vamos buscar a face de Deus e receber a sua resposta. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti, pela misericórdia e pelo sangue de Jesus. Purifica-nos a intenção, a oração, o nosso coração, e flui junto com a nossa oração, tocando vidas para que possamos te servir melhor. Onde-nos agora para orar a oração com a fé do Senhor. Venha, Pai, produzir fruto através dessa oração. Que o nosso coração se apegue ainda mais no Senhor. Que o nosso coração venha a valorizar o que o Senhor ama e rejeitar o que o Senhor despreza. Dá-nos a sabedoria para escolher aquilo que é excelente, aquilo que nos aproxima do Senhor. Como Paulo escreveu em Filipenses 3, ele considerava como lixo tudo aquilo que impedia de conhecer mais a Cristo. Ele estava numa corrida para conhecer mais a Cristo. Era uma jornada espiritual. Era uma busca sincera pela graça. Descortinando de glória em glória e de fé em fé. E quanto mais ele te contemplava, mais apto ele ficava para ajudar o corpo de Cristo. Mais revelação, mais unção. Mais havia virtude no que ele fazia. Pois quanto mais íntimo do Senhor, mais capacitado para ajudar pessoas. Mais o Senhor flui através de nós. Deus, hoje é dia de buscar a Tua misericórdia. Não queremos estar estacionados. Não queremos estar girando em círculo na mesmice. Nos ajude a avançar. Nos ajude a romper com aquilo que não é do Senhor. Dá-nos a coragem para renunciar às impiedades. Para nos entregarmos à consagração. Pois quantos que sabem, meu Pai, que meditar na Sua Palavra, orar, estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo é um privilégio e uma necessidade. Saber isto é muito importante, Pai. Mas mais importante é praticar isto. É casa na rocha. Quando praticamos aquilo que sabemos, avançamos, progredimos, frutificamos. Neste momento de oração, venha destravar o nosso desempenho. Venha tirar toda a preguiça, mundanismo, carnalidade, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a impureza, toda a paixão. Tira de nós todo o equívoco, todo o ponto de vista errado, toda a opinião equivocada, todo o sentimento que não vem do Senhor, toda a mágoa, ressentimento, soberba. Tudo aquilo, meu Pai, que não vem do Senhor, começa a ser queimado agora, no fogo do Teu Espírito Santo. Purifica-nos agora sete vezes, meu Pai. Ó Deus, tira de nós toda a preguiça, toda a falta de dedicação, toda a procrastinação, todo o desânimo, toda a apatia, toda a frieza, todo o mundanismo. Agora começa a queimar, Pai. Limpa-nos para que nós possamos ter uma busca mais sincera, mais animada e ter uma revelação mais nítida, clara, transparente. Precisamos, através dessa oração, da Tua ajuda, pois não estamos orando por orar, mas queremos alcançar resultados para a Tua glória. A Tua palavra diz que o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta se abrirá. Então, Senhor, venha nos levar para um nível de fé e comunhão contigo que nunca tivemos. Faz-nos avançar agora, nos arranca dos limites atuais para mais perto de Ti, e nos ajude a Te servir melhor, e nos ajude a romper com aquilo que não é do Senhor, com alegria, por amor, para a Tua glória. O milagre da graça é isto, Pai. O Senhor trabalha naquelas áreas que nós não conseguimos sozinhos. Nós entregamos a Ti e confiamos, o mais do Senhor fará. A Tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta nossa mente, Pai, para que tenha mais clareza, mais fé, mais pensamentos bíblicos. Liberta o nosso coração para ter mais amor, bondade, benignidade, misericórdia, compaixão, adoração, aleluia. E liberta, Senhor, nossa vida para que tenhamos obras, para que não sejamos teóricos, mas que haja imposição de mãos, visita o órfão, a viúva, o necessitado, oração, pregação. Que haja atitudes de fé correspondente, que haja um mover, que nós não sejamos parados, enferrujados, mas que sejamos pessoas de atitude, que sejamos pessoas que praticam o que sabemos e sejamos, então, frutíferos para a Tua glória. Essa é a oração que fazemos, certo, que agora mesmo já está acontecendo. Por isso te louvamos, em nome de Jesus.